Para mais um momento de registro musical, em que teremos aqui uma combinação entre o registro cubano, porque sim, a Cátia Mendes é cubana, e depois com o registro venezuelano a puxar o madeirense com os triovavoizes. É uma estreia na RTP Madeira com o tema Tu Eres Mi Tesouro. Música Quédate aqui cerca, aqui, aqui, verás, 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 lo que eres para mim, que Tu Eres Mi Tesouro, que Eres como o alba que eu espero. Música Te miro y el cielo es, si estás aqui cerca de mi. La noche se despide ya, se va callada. Música 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 Eu sei que sim, que o céu está, sobre os dois, se estás aqui. Um céu onde amarte mais, até o final. Um céu onde amarte mais, até o final. Um céu onde amarte mais. Um céu onde amarte mais, até o final.